Era difícil a Land Rover conseguir lançar um utilitário que agradasse tanto quanto Evoke. Mas o velar me surpreendeu. Ele é gigante, mas ele é bonito e também proporcional. O interior é todo luxuoso, tem muita tecnologia aqui, mas a Land Rover cobra caro por isso. Então R$ 290 mil na versão de entrada e R$ 514 mil na topo de linha. O carro é elegante a começar por essas maçanetas. Não tem nada mais glamuroso do que isso. Eu estou com a chave no bolso e eu só preciso apertar esse botão aqui para que ela salte. E também quando eu abro o carro aparece uma luz de cortesia aqui embaixo do retrovisor que ilumina o chão em ambientes mais escuros. Até a suspensão a ar fica no nível mais baixo para que fique mais fácil a minha entrada no carro. Esse interior para mim é incrível. É impressionante ver o que a Land Rover conseguiu fazer aqui dentro. Ele é luxuoso e ao mesmo tempo simples, minimalista. Tem couro de boa qualidade em várias partes. Então na porta, no console, a porta do porta-lovas é de plástico e aqui também é plástico. Mas tirando isso o acabamento é realmente muito bom. O principal, claro, são essas três telas. Então tem aqui o painel de instrumentos 100% digital. Tem essas duas telas aqui no painel central. Cada uma tem 10 polegadas. Essa primeira com funções mais tradicionais. E essa daqui só para controlar o ar-condicionado do carro. Aqui os bancos são aquecíveis e refrigerados e também tem uma função de massagem. Também dá para controlar os modos de condução. Então esse dinâmico que entrega mais desempenho, o econômico, o conforto, o confort, tem aqui o grama, cascalho e neve, tem para lama e também para areia. E aqui as configurações do sistema. A tela principal tem as funções tradicionais. Então tem Bluetooth, tem GPS com essa função pinça e tem umas coisas diferentes aqui. Então se você consegue mudar, por exemplo, o papel de parede da tela por aqui, também tem uma função que você consegue definir exatamente qual é o ângulo da tela. E tem também uma parte aqui que você consegue ver as dimensões exatas do veículo. Então 4,8 metros de comprimento, 2,03 de largura e 1,67 de altura. Os únicos pontos negativos desse sistema é porque ele perdeu aquela função dual view. Então o passageiro conseguia ver TV e o motorista conseguia ver o GPS, por exemplo. Ah, também perdeu a TV digital. Tem outro ponto negativo. Essa tela aqui é muito baixa, então é difícil mexer na tela e ainda continuar acompanhando o trânsito. Esse seletor aqui, ele é bonito, mas ele é confuso de mexer, pouco funcional também. Por fim, aqui no console central tem três porta-copos. Então é um tradicional, um quadrado e um cab por esse botão Land Rover. Aqui tem uma espécie de baú com portas individuais. E ele tem um revestimento aveludado, tem duas entradas USB e essa tomada 12 volts. Também tem espaço para colocar coisas aqui na porta. E tem alguma coisa que dá para a gente notar aqui, são esses três alto-falantes. Então um, dois, três alto-falantes por porta. São 23 ao todo, num total de 1.600 watts. Agora eu vou te mostrar o espaço para quem vai lá atrás. O velar é bem mais espaçoso que o Evoque. O Evoque tem 2,66 metros de entrecho. O velar tem 2,87. Tem bastante espaço para o joelho. Também tem bastante espaço para a cabeça. Tem 1,64 e tem bastante área aqui. O problema é que o carro foi feito para levar só quatro pessoas. Olha o tamanho desse duto central. Agora eu vou te falar um pouco sobre segurança. O velar ganhou cinco estrelas no Euronicap, no teste de colisão. Então cinco estrelas para criança, cinco para adulto. Aqui tem Isofix e também tem seis airbags. Vamos falar de conforto para quem vai aqui na segunda fileira. Tem esse porta-revista aqui. Tem um porta-garrafa. Na porta tem dois alto-falantes. Mas aqui merecia ter uma terceira ou quarta zona de ar-condicionado. E até uma entrada USB. Lembrando que a gente está na versão R-Dynamic, ou R-Dynamic, que custa R$442 mil. Por esse preço já deveria ter esses itens. Resta ficar olhando aqui o teto solar panorâmico. Agora eu vou te mostrar o espaço para bagagem. É lógico que ele tem abertura elétrica do porta-malas. São 673 litros contra 575 litros do Evoque. Então muito espaço para colocar bagagem aqui dentro. Tem esses ganchos de plástico para colocar a sacola, a bolsa e uma tomada 12 volts. Se você quiser rebater os bancos, então eu tenho que vir aqui na segunda fileira. E aí eu consigo rebater os bancos individualmente. Então o central e os laterais. E aí isso fica somado em 1.731 litros. Tem só esse degrau que atrapalha um pouco, mas nada demais. E aí, vamos dirigir? Se ajustar aqui no velar não é nada difícil. Isso porque tem 20 ajustes diferentes para o banco do motorista. E aí é melhor memorizar aqui as posições, né? Também tem um ajuste para o volante. É só mexer nesse joystick aqui para a altura e para a profundidade dele. O utilitário tem 3 versões e 3 opções de motor. Então um 2.0 Supercharger de 4 cilindros, de 250 cavalos ou 300 cavalos. E tem esse aqui que é o 3.0 Supercharger também, V6, de 380 cavalos. Todas as versões tem câmbio automático de 8 velocidades e são 4x4. Agora, vamos dirigir. As duas primeiras coisas que eu percebi quando eu comecei a dirigir o velar. O volante tem boa pegada e a direção é extremamente leve. O comportamento também é muito bom, mas não espere um desempenho apimentado. Quem vai ditar o comportamento do velar são os modos de condução realmente. Então no modo dinâmico ele fica bem ágil e no modo conforto e no modo econômico ele já fica mais pesado. Aí você vai sentir as quase duas toneladas do SUV. Falando nisso, vamos falar em consumo. Então ele fez 8,2 km por litro nos nossos testes, isso com gasolina. Na nossa pista de testes o velar foi de 0 a 100 em 6,2 segundos, mas o que mais me surpreendeu foi a retomada 3,2 segundos. Para mim o principal ponto negativo quando o assunto é dirigibilidade são as colunas do velar que são muito grossas. Isso atrapalha até para estacionar o carro. O vidro lá atrás também não é dos maiores, o que atrapalha bastante. A suspensão é bem competente, ela se abaixa se eu passar dos 105 km por hora, isso para melhorar a aerodinâmica, e ela se eleva se eu precisar enfrentar ali um off-road. O carro também pode transpor trechos alagados até 60 cm. Ah, e aquelas funções semi-autônomas que tem, que os rivais já tem, no velar só é disponível como opcional até na versão topo de linha First Edition. O SUV tem muita tecnologia e luxo, tudo isso sem abrir mão da capacidade off-road do Discovery e do visual atrativo do Evoque. Ele é bonito e high-tech, mas a Land Rover cobra muito caro por ele. Para ter um SUV igual a esse, você vai ter que colocar muitos opcionais. E aí, gostou do vídeo? É só clicar em gostei, se inscreve no canal. Ah, e para saber os detalhes da ficha técnica, é só ver aqui na descrição do vídeo. É isso, tchau!